Teste genético para prótese de quadril e prótese de joelho. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e hoje trago uma novidade para vocês. Um teste genético desenvolvido para saber o risco de uma pessoa a ter que colocar prótese de quadril ou de joelho. Exatamente isso. Foi desenvolvido na Austrália, na Universidade de Monash, um score de risco poligenético. Os indivíduos foram incluídos num trial que se chama o trial ASPRE, A-S-P-R-E-E. E essa universidade, através da análise genética poligênica, desenvolveu um score, ou seja, uma pontuação conforme os genes escolhidos para determinar o risco de uma população, de um paciente, de um indivíduo, a desenvolver a artrose e necessitar da cirurgia de prótese de quadril ou de joelho. Esse score incorpora 10 variantes genéticas para tentar determinar se a pessoa vai ter algum risco de precisar de prótese no joelho e 37 variantes genéticas para ver se a pessoa vai precisar realizar algum dia na sua vida uma prótese de quadril. Nesse estudo foi visto que quando as pessoas contêm alto risco genético em relação à prótese de joelho, na pontuação de score genética, ela tem um risco aumentado em 44% de precisar uma prótese de joelho, se compararmos em relação à população normal. Em relação ao quadril, quando a pessoa tem um risco maior dessas 37 variantes genéticas, o risco dela desenvolver uma artrose e precisar de uma prótese quadril é 88% maior do que a população geral. Foram testados 12.093 indivíduos para chegar a essa conclusão. Esse artigo foi publicado num journal de reumatologia, um journal bem importante, esse trabalho australiano, e ele tem um objetivo de a gente tentar prever o futuro, a gente tentar prever o que pode acontecer. As variantes genéticas testadas, elas não se mudam conforme a vida da pessoa, mas a importância de saber esse teste genético é que algumas pessoas, sabendo do seu risco aumentado, talvez façam melhores escolhas ao longo da sua vida. Talvez a pessoa prefira não fazer esportes de tanto impacto, um esporte com muita violência em relação à torções, em relação ao quadril, seu joelho, então talvez isso possa ajudar a prevenir que a pessoa que tem um risco aumentado não desenvolva uma artrose a ponto de precisar a substituição da sua articulação. Agora, pessoal, tem alguns riscos que nós sabemos que são aumentados para a pessoa ter artrose. Por exemplo, a diabetes tipo 2 aumenta muito o risco de artrose, então não precisa de um teste genético para saber que tem que cuidar melhor da dieta para que não se desenvolva diabetes durante a vida. A obesidade também é um fator de risco relacionado ao desgaste das articulações e não é necessário fazer um teste genético. Então a pergunta que fica aqui é, será que na posse de um teste genético aumentando o risco de 44% em relação ao joelho ou 88% em relação ao quadril, será que você iria mudar os seus hábitos tendo esse teste genético, já mostrando isso? Quem tem a mãe, o pai, tios, avós que precisaram de cirurgia no quadril, será que mudaram seus hábitos, já que talvez a pessoa possa possuir essa genética? Então é uma pergunta que fica no ar, né? Quem de nós iria mudar os hábitos para evitar um desgaste e a necessidade de uma prótese de quadril ou joelho no futuro? Porque vários fatores de risco nós já conhecemos hoje e muitas pessoas, mesmo sabendo esse fator de risco, não mudam tanto seus hábitos. Infelizmente, esse teste ainda está num caráter experimental em termos de estudo, ele não é uma política já colocada para a população geral. Então não é qualquer pessoa que pode fazer esse teste genético. Então ele foi feito primeiro num grande trial, envolvendo mais de 12 mil pessoas. Na medida que vai evoluindo e vai se aperfeiçoando esse teste genético, talvez a gente tenha disponível para que qualquer pessoa que deseje fazer o teste em si possa realizar. Por exemplo, se a pessoa tem algum familiar que precisou de prótese no quadril, talvez seja interessante ela considerar fazer o teste genético e saber se ela tem esse risco aumentado. Mas aí vem aquela pergunta. Nós já temos algumas alterações que a gente sabe que pode aumentar o risco. Por que não começar mudando os seus hábitos hoje para evitar a desenvolver o desgaste no quadril ou o desgaste no joelho? Então essa é uma dica importante que eu deixo aqui para vocês refletirem, né? Quem que já não deveria, já encaminhe esse vídeo. Se alguém tem um parente que precisou de prótese quadril ou prótese de joelho, já encaminhe esse vídeo para essa pessoa que tem um parente, né? Porque talvez ela possa melhorar os seus hábitos em relação à atividade física, alimentação, estilo de vida, fortalecimento muscular, para prevenir a ocorrência da artrose. Ainda não foi feito um estudo se essas pessoas que têm as alterações genéticas mudam seus hábitos, se isso vai impactar e diminuir o risco. Esse estudo não existe ainda. Mas nós já sabemos várias atividades do dia a dia que podem contribuir para o desgaste da cartilagem. E a mais importante de todas é a parte da dieta. Porque nós estamos tendo uma ascensão no nível de pessoas, da quantidade de pessoas que está desenvolvendo a diabetes tipo 2. E sabemos que a diabetes tipo 2 destrói as cartilagens. Ela ataca muito as cartilagens. Então, a gente já sabe uma informação muito importante, que um dos fatores de riscos isolados mais importantes é a pessoa não desenvolver a diabetes tipo 2. Só que, não sei se vocês sabem que a diabetes tipo 2 é quando ocorre uma falência completa na capacidade da pessoa ter a sua sensibilidade à insulina. Mas antes da diabetes tipo 2 acontecer, começa a acontecer a síndrome metabólica. Então, existem maneiras mais precoces de tentar evitar o desgaste da articulação, mesmo antes da pessoa desenvolver a diabetes. E para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui dois vídeos importantes para vocês assistirem. Um deles vai ser sobre a importância da dieta no metabolismo da cartilagem. Certo, pessoal? Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse teste genético e se vocês fariam esse teste genético caso estivesse disponível e caso o seu risco fosse aumentado. Qual uma mudança no estilo de vida você faria? Até o próximo vídeo.